Armadilha Preparada Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai te abejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada É nada É uma guerra É uma guerra espiritual Que você não vê Um inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o milhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trabejar contra eles, ele vai te escomer com abrigo Ele é livrado em barco de longe, ele é livrado a dança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai torcer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha, o inimigo rodeou em retirada Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, é nada O mal é primeiro aí, pra nosso Deus é nada Senhor, por mais que eu pare, que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Vai ser que os teus olhos estão Sobre mim, pra seu Deus é nada Mas quero ouvir Tua voz me dizer Não ter mais, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Senhor, por mais que eu pare Sei que eu não tenho medo de caminhar Sinto a insegurança Pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Vai ser que os Teus olhos estão Sobre mim A me mentirar Mas quero ouvir Tua voz Que diz eu Não tem mais Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não sou só Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Pai, hoje eu vim dizer Que não posso viver Sem Tua misericórdia E que eu dependo Só de ti Posso perceber Tua mão Em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça Ainda será pronto pra retribuir Mas eu vim Te entregar O melhor de mim Estou aqui Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço nenhum Segundo a Tua atenção Mas onde irei E se só você tem que dar vida pro meu coração Sou carente Sou carente Sou dependente Eu sou dependente Eu sou dependente Para ir Para vir Para descer Para subir Para falar Para ouvir Eu sou dependente Para chorar Para tocar Para tocar Para tocar Para falar do nome Eu sou dependente 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 E entregar minha coração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração Sou carente, sou dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor Vem aqui no meu coração Sinto as vezes como um corinão E me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Nem volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma Aqui é pai, o pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza Do amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Vem aqui no meu coração Já não, já não, já não, já não sinto aquele turbilhão É tudo pra mim É tudo pra mim Calma, tá quieta, calma Calma, tá quieta aí Calma, tá quieta, calma Vai ficar tudo bem, tudo bem Então, já não, já não, já não, já não, just nelibuc Ah, tá quieta, calma Não, já não, já não, se negruc Eu não ouço mais tua voz tá tudo tão calado Já não vem me conta teus segredos dentro do teu quarto Tem tempo pra tudo, só não tem tempo pra mim Tudo vem primeiro e eu sigo o fim Esquecendo que a prioridade é me adorar E quando você me adora eu te surpreendo E quando você me busca eu sempre te atendo Mas não te esqueças que a honra é minha, a glória é minha Eu não divirto com ninguém E se você não me adora eu não surpreendo E se você não me busca eu não te atendo Não te esqueças que eu não sou homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender O teu joelho tem que estar no chão e a boca é bom pra acontecer Aleluia Vem me conta teus segredos dentro do teu quarto Tem tempo pra tudo, só não tem tempo pra mim Tudo vem primeiro e eu sempre no fim Esquecendo que a prioridade é me adorar E quando você me adora eu te surpreendo E quando você me busca eu sempre te atendo Mas não te esqueças que a honra é minha, a glória é minha Eu não divirto com ninguém E se você não me adora eu não surpreendo E se você não me busca eu não te atendo Não te esqueças que eu não sou homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender O teu joelho tem que estar no chão e a boca é bom pra acontecer E quando você me adora eu te surpreendo E quando você me busca eu sempre te atendo Mas não te esqueças que a honra é minha, a glória é minha Eu não divirto com ninguém E se você não me adora eu não surpreendo Não te esqueças que eu não sou homem pra mentir Nem filho do homem Pega a lição aí, meu irmão O teu joelho tem que estar no chão e a boca é bom pra acontecer O teu joelho tem que estar no chão e a boca é bom Pra acontecer Deus seja louvado neste lugar Aleluias Eu fui chamado para guerrear Contra as forças do homem No nada pode me parar Minha vitória foi para destacar na cruz Agora eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e meu pecado não vão me dominar Fui transportado da trevas para a luz E a minha dívida foi paga lá na cruz Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte O Brasil já tá aguentando Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Sai da frente, todo mundo Vamos pra cima Eu fui chamado para guerrear Contra as forças do homem No nada pode me parar Minha vitória foi para destacar na cruz Agora eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e meu pecado não vão me dominar Fui transportado da trevas para a luz E a minha dívida foi paga lá na cruz Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele é a chave de Davi Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada Vamos lá, meu irmão Sai da sua defesa e canta aí comigo Arrebenta, vai Ele arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Oi, tô aqui, viu gente? Tô aqui pra servir Pra compartilhar a alegria do Senhor com você Vamos, João! Escute! Adore! Canceler! Na presença dele, até a tristeza Salta de alegria Eu declaro 100% do Jesus da tua casa hoje Sou do Nordeste, olha que eu sou adorador A minha vida é falar do meu Senhor Prefiro ir e evangelizar Ao nome de Jesus eu vou pregar Eu sou de Deus, olha eu sou crente do Senhor Fui resgatado pra falar do seu amor Uma coisa eu peço a Deus E essa eu vou buscar Na casa do Senhor Todo dia eu vou morar A minha vida é 100% do Jesus É clara, vai! É 100% do Jesus o meu trabalho É 100% do Jesus Vamos, Fortaleza, vamos lá! Alegria, quero ouvir! A minha vida é 100% do Jesus A minha casa é 100% do Jesus O meu trabalho é 100% do Jesus Minha vida é louvada e declarar a sua luz Vai baixando, vai baixando em cima da depressão Com a tristeza, manda embora todo bom aí Vai, 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 vai! Aposta o sofá Aposta a cadeira E vem na alegria do Senhor Mas olha que sou do Nordeste Eu sou do Nordeste Eu sou adorador A minha vida é falar do meu Senhor Prefiro ir e evangelizar Ao nome de Jesus eu vou pregar Eu sou de Deus Olha eu sou crente, sim, Senhor Fui esgatado pra falar do seu amor Uma coisa eu peço a Deus E essa eu vou buscar Na casa do Senhor Todo dia eu vou morar A minha vida é 100% Ei, que congregado, irmão, vai! É 100% do Jesus O meu trabalho é 100% do Jesus Minha vida é louvada e declarar a sua luz A minha vida é 100% do Jesus Minha cidade é 100% Vamos, Fortaleza, vamos, Fortaleza Em nome de Jesus O Brasil é do Senhor Essa alegria que vem de dentro, meu irmão Só ele pode tocar na tua alma Te trazer paz Receba e receba Em nome de Jesus Não adianta você segurar O que Jesus vai te pegar daquele jeito Hoje tem cura, hoje tem unção Já começou, está tremendo tudo Não adianta você se segurar Fecha os teus olhos e entra no manto Começa agora, então, sentir O chão tremendo e o céu se abrindo O chão vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo vai acontecer aqui O chão vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo vai acontecer aqui Se forrar no bolo Se forrar no bolo Que ela toca no seu rádio No seu bailão Se forrar no bolo Se forrar no bolo Se forrar no bolo Hoje tem unção Hoje tem unção E já começou, está tremendo tudo Não adianta você se segurar Fecha os teus olhos e entra no manto Começa agora, então, sentir O chão tremendo e o céu se abrindo O chão vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo O chão vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo vai acontecer aqui O chão vai tremer O céu vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo vai acontecer aqui O chão vai tremer O céu vai se abrir Terremoto santo vai acontecer aqui Vou chegar Isso é porra no morro A plegada é tão vaquinha O papai amado O puxa irmão Por que você não sai desse lugar Abre seu olho e vê que é ilusão Essa fachada é um teatro Que acaba tão sem graça E não tem motivo pra viver Todos os dias tem que esconder Essa tristeza é tão infeliz O teu irmão só prosperando E você se lamentando Escuta o conselho que eu vou te dizer Eu vou dizer pra você Segura minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Segura minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver O papai amado O puxa irmão Por que você não sai desse lugar Abre seu olho e vê que é ilusão Abre seu olho e vê que é ilusão Essa fachada é um teatro Que acaba tão sem graça E não tem motivo pra viver Todos os dias tem que esconder Todos os dias tem que esconder Essa tristeza é tão infeliz O teu irmão só prosperando E você se lamentando Escuta o conselho que eu vou te dizer Eu vou dizer pra você Segura minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Segura minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Segura minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver Jesus vai mudar o seu viver Segura minha mão Vem pro lado de cá Eu vou te mostrar um novo lugar Segue esse caminho que você vai ver E assim vai voltar o seu viver Andei te observando esses dias, não pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não é pra me enganar Acorda preocupada, vem por me chamar E dia após dia vai acumular Tudo tão complicado, me confundo, se vai nos atingir Que desperta em você a dúvida e o medo Mas amanhã isso é melhor, isso não é segredo A noite vai terminar, o sol vai voltar a raiar Então vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar, conta pra mim Você perdi a tomar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco que aí foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tudo não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, conta pra mim E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Conta pra mim que eu sei resolver Eu cuido de você, meu filho Eu cuido de você Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus passos Querem frustrar meus sonhos Me fazer desistir Mas quem vai apagar O seu lugar em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir E o meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez A minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos Prepare-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Ilumina minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Prepare-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Ilumina minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar O céu que há em mim A marcada promessa Que ele me fez E quem vai impedir Se decidida estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir E o meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez A minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Música Música Música